A gente continua falando de comunidade, moradores dos bairros Verdes Campos, em Cascavel, moradores que vivem nessa região, reclamam de uma série de problemas de estrutura, principalmente no Salão Comunitário do local, que fica na região norte aqui de Cascavel. A nossa equipe foi até lá, o bairro, para conversar diretamente com quem vive, para quem está enfrentando essa dificuldade. O pedido é o único, uma solução. Olha só. Falta de acessibilidade, banheiros totalmente sem condições de uso e infraestrutura precária. Essa é a situação do Salão Comunitário do Verdes Campos, região norte de Cascavel. Não tem muito fome, você vê a situação que está? Pode dizer que está interditado. Não tem fósforo funcionando, não tem nada que funciona. Tem luz e água, porque a gente tem um controle, tem um casal que cuida do Salão Comunitário aqui, pela associação de moradores, e eles pagam luz e água para morar ali, e graças a Deus, luz e água nunca faltou. Faltou quando eu peguei isso aqui, eu tive que parcelar para pagar dívidas. Hoje, o meu poder para cá, graças a Deus, luz e água nunca faltou. Há mais de cinco anos, os moradores pedem a reforma aqui do Salão. Um espaço que foi utilizado por muitas vezes para que eles se confraternizassem, para que tivessem momentos felizes e até mesmo a realização de velórios. Mas que hoje segue a fim de portas fechadas, justamente pelas dificuldades na infraestrutura. O pedido dos moradores é que, além de reformar a estrutura, a prefeitura faça uma capela mortuária, para que os velórios aconteçam na região, e não em outros locais longe do bairro. É uma situação bastante constrangedora, pois onde é feito festas religiosas, fica do lado da igreja, então era importante ter uma capela, sim, com certeza. Você vai zelar para um ente querido, tem que ir em um salão comunitário, em peças de condições, não tem uma estrutura adequada, banheiros precários, então você vai fazer a utilização do negócio ali e tem que estar bem embarcando para todo mundo usar. Se a gente quer fazer um ente querido, a gente tem que ir lá no centro para acompanhar, é obrigação da comandade, então o coerro podia estar aqui no nosso bairro. A sensação dos moradores, por muitas vezes, é de abandono. Por aqui, as condições das ruas também estão precárias. Tem ruas que são feitas, ruas já melhoradas, assim, há tempo, já foram feitas melhoras, né? Mas esqueceram de umas par delas, né? E na minha mesa, que eu moro aqui na Itorvilha Lobos, ela só foi tapada nos buracos que tinha, e a maioria está voltando a até triplicar o problema, né? Os carros caindo dentro de buraco, tem muitas vizinhas lá que tamparam o buraco com cimento para poder passar os carros. Às vezes, a gente está varrendo a calçada aqui e as pedras saltam na gente. Quando os carros passam correndo demais, né? O que eu tenho percebido, inclusive, nos últimos dias aqui no Balanço Geral, é que a região central não está tendo tanta reclamação com condição de via, com sinalização, com mato alto, mas os bairros, nos bairros a situação está bem preocupante. Lembrando que o município do tamanho de Cascavel precisa de uma atenção de modo geral. A cidade paga imposto da mesma forma. Então, esse atendimento tem que ser da mesma maneira, né?